Meu funcionário me enfrenta na frente dos outros. O que eu faço agora? Líder, se você passa por isso, você sabe o quanto isso é angustiante. Você está lá numa reunião, apresentando o projeto, dando orientação para o grupo, de repente ele vira e fala assim, não, mas eu não concordo. Tá, mas você não concorda com o quê? Não, eu não concordo. E ele fica nessa história. No fundo, ele só quer te desautorizar. Ou você está lhe dando uma diretriz, explicando alguma coisa, ele não fala nada, mas faz aquela cara feia, como se dissesse, hum, esse líder aí, ó, não sabe nada do que está dizendo. E tem também aquela situação, né, ele não fala nada, ele não faz careta na sua frente. Mas quando está ali no grupinho, ele está só falando um monte, criando ali, colocando a equipe contra você. Como que a gente lida com essa situação? É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo de hoje. O que você vai fazer com esse funcionário que desrespeita você, que te desautoriza, que te enfrenta e que muitas vezes está ali, ó, tentando puxar o seu tapete. Eu sou o Flávio Lettieri, mentor de líderes de alta performance, criador da metodologia 4Cs para desenvolvimento de líderes de resultado. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu programa de formação e liderança, eu vou deixar para você o link aqui na descrição desse vídeo. Essa pergunta eu recebi da Luana, que é líder na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E ela falou para mim que ela já está na função há 5 anos. Interessante, líder, que esse tipo de problema de pessoas que te enfrentam, desautorizam, não escolhe lugar, não escolhe sexo e não escolhe tempo de liderança. Qualquer um de nós está sujeito a passar por essa situação. E o que eu quero mostrar para você aqui é exatamente como você vai lidar com isso. Mas uma coisa eu já quero deixar muito clara para você. Você precisa fazer alguma coisa. Porque se você não enfrenta essa situação, se você não muda isso, essa pessoa começa a contaminar toda a equipe. E você começa a ser visto como um líder ou como uma líder fraca, uma pessoa que não tem posicionamento e acaba perdendo a credibilidade, o respeito e a sua autoridade para manter a sua equipe sob a sua liderança. Ok? Então você precisa agir. Talvez nessa hora você pense assim, não, mas isso é muito difícil. Se esse é o caso, eu quero tranquilizar você. Sabe por quê? Os meus alunos, eles seguem exatamente o passo a passo que eu vou te mostrar aqui e têm resultados dessa forma. Então é só você colocar em ação e ter o resultado que você precisa ter. Combinado isso? Então, como você vai resolver esse problema? Vamos pegar um exemplo. Você está em uma reunião, você está ali na reunião e de repente o funcionário foi lá e te atravessou, desautorizou, te enfrentou. O que você vai fazer? Você vai parar a sua reunião imediatamente. É isso mesmo, você vai parar a reunião. Eu falo, pessoal, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Vou pedir licença para vocês. Eu quero agora conversar 10 minutos com essa pessoa. Então imagina que esse funcionário é o João. Pessoal, eu quero conversar 10 minutos aqui com o João. E aí ou você vai sair da sala, ou você pede para o resto da equipe para sair da sala, mas você vai ter a sua conversa com o João nesse momento. Beleza, chegou ali, se prepara, se empodera, cabeça, corpo, preparado ali, preparada, e você vai chamar o João para falar. João, é o seguinte, aconteceu isso. E você vai explicar exatamente o que aconteceu. Você vai explicar o que você estava falando, você vai explicar o que ele falou ou o que ele fez, exatamente do jeito que aconteceu. E aqui é importante, você vai falar de dados e fatos. Você não vai falar, não, João, por que você me atravessa? João, você é desrespeitoso. João, isso, João, aquilo. Não. Você não vai fazer nenhum julgamento, nenhuma inferência. Você vai simplesmente relatar o fato. A partir do momento que você fez isso, você vai dizer, João, tudo bem, eu acredito que você não faça isso por mal. E aí você vai dizer para ele, agora, João, pensa comigo, como você acha que eu, sendo seu líder, ou sendo sua líder, me sinto quando alguém da minha equipe me desautoriza, me desrespeita, principalmente na frente de todo mundo? Provavelmente, líder, nessa hora o João vai falar assim, não, mas não era isso que eu queria. Tudo bem, João, tudo bem. Eu estou falando para você que eu acredito que você não teve nenhuma má intenção, mas eu quero que você imagine como que eu me senti nessa hora. Ele vai abaixar a cabeça, vai ficar sem graça, muito sem graça, e aí você já emenda. João, o que você acha que eu espero de você e de qualquer pessoa da nossa equipe quando o assunto é respeito? E aí você diz para ele, João, posso ficar tranquilo, posso ficar tranquila, que daqui para frente a nossa relação de respeito vai ser diferente? Gente, você acha que dá para o João nessa hora falar alguma coisa diferente disso? Não tem como. Então faça isso e veja o resultado. Bom, aí você conversou com o João, você volta para a sua reunião. Se você saiu da sala, você volta. Se você pediu para a equipe sair, você chama todo mundo. e faz aquela cara de paisagem, tudo normal, vida que segue. Pessoal, muito obrigado. Desculpa ter parado a reunião, mas eu precisava tratar esse assunto com o João imediatamente e já estamos resolvidos aqui e vamos voltar para o nosso assunto. Pode ter certeza que vai ficar todo mundo com aquela cara de muita curiosidade para saber o que você conversou com o João. Não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque certamente na cabeça de todo mundo você está passando uma mensagem clara que respeito é bom e você gosta. Afinal de contas, é você que lidera essa equipe. Eu quero que você se lembre sempre de uma coisa, líder. Liderança não é um cargo. Liderança é uma conquista diária que você vai tendo com a sua equipe a partir da relação que você constrói. E essa relação se fundamenta em respeito, confiança e autoridade. E eu quero agora ainda te dar mais uma dica, mas antes disso eu quero te fazer um pedido. Se isso que eu estou te falando fez sentido para você, se esse conteúdo está te ajudando, eu gostaria muito que no final você deixasse para mim o seu like, porque dessa forma eu vou saber que o conteúdo é importante para você. E se você ainda não tiver feito a sua inscrição aqui no nosso canal, faça a inscrição, ative as notificações para você saber tudo o que está acontecendo. Ok? Combinado? E líder, queria te trazer mais uma ideia também. Talvez nessa hora você pense assim, poxa, mas eu acho que eu não consigo ter essa firmeza, eu acho que eu não consigo ter esse enfrentamento, eu não consigo me imaginar diante dessa pessoa parando a reunião e chamando ela para conversar. Você consegue, líder. Você consegue. E eu vou te dar uma técnica que vai te ajudar bastante, chamada ensaio mental. Basicamente, é você construir uma imagem na sua mente dessa situação futura. Você vai fechar os seus olhos e vai imaginar, poxa, estou aqui na minha reunião com a minha equipe e essa pessoa que me desautoriza, ela fez isso nesse momento. Tudo aqui na sua mente, olhos fechados. E aí você vai pensar, poxa, como que eu vou fazer? E começa a construir na sua cabeça como que você vai falar com ela, como que você vai falar para a equipe, vai pedir esse tempo para conversar com a pessoa. visualiza o seu diálogo, visualiza o fechamento. E muito importante, em toda essa construção mental, nesse ensaio mental que você faz, se veja numa posição de poder pessoal. Corpo preparado, ombros, peitoral, cabeça erguida e falando com toda naturalidade. Essa técnica é muito poderosa e faz muita diferença. Eu já tive alunos com situações muito complicadas com a equipe e que simplesmente, usando essa técnica, mudaram os resultados. Mudaram a relação, mudaram a forma de serem vistos pelas próprias equipes. E uma coisa que eu aprendi na minha vida com a programação neurolinguística. Se alguém pode fazer alguma coisa, outro ser humano também pode fazer. Sabe o que significa isso, Líder? Que se os meus alunos conseguem fazer, você também pode fazer. Ok? Combinado? Faça, coloque em prática e depois vem me contar os seus resultados. Eu quero muito saber. Combinado, Líder? E olha só, se esse vídeo fez sentido pra você, por favor, dê pra mim o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. E mais, eu vou deixar pra você aqui um link. Caso você queira deixar a sua pergunta pra mim, de uma forma anônima, sem ninguém ficar sabendo, pode mandar, que assim que eu puder, eu respondo pra você aqui, através de um vídeo. Ok? Vejo você e muito obrigado pela sua presença aqui. Tchau!